Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Há muito que se percebeu que o turismo é cada vez mais o principal motor de crescimento econômico num país de fortes potencialidades no setor. As regiões portuguesas com melhores índices de desenvolvimento nas tabelas comunitárias são precisamente aquelas que juntas representam mais de dois terços do movimento turístico nacional. Grande Lisboa, Algarve e Madeira. Vê isto a propósito do anúncio de Bozela como capital da Vitella de Lafões. O registro do nome representa um excelente golpe de marketing muito bem publicitado num enorme cartaz que não passa despercebido a quem transite na A25 próximo do respectivo acesso. Excelente em termos de promoção, já que aproveita uma via que nos é próxima e que nos liga em termos turísticos a dois mercados potenciais que podemos e devemos aproveitar, Espanha e Litoral. É certo que se algum visitante se deixar levar pela apetitosa mensagem do cartaz e com a água acrescendo a boca a talhar para Bozela para provar a anunciada Vitella de Lafões, o mais certo é não encontrar um restaurante, repito, um único restaurante que lhe sirva uma aposta da tal Vitella de Lafões. A tal certificada criada exclusivamente a leite e pasto da época sem ponta de ração. Sem querer ser injusto, seria mais fácil descobrir petróleo em alcofra que um turista encontrar em Bozela a suculenta aposta de uma Vitella criada no rigor das condições exigidas pela certificação. Podia até configurar publicidade enganosa. Mas se a maioria dos turistas cidadinos tem dificuldade em distinguir o bife de alcatra do pernil de porco, é mesmo improvável que alguma vez consigam distinguir à mesa a Vitella certificada da não certificada. Certo, certo é que Bozela vai ficar ligada em termos turísticos ao prato da Vitella, tenha ela rapado no pasto do caramulo ou nas gamelas de ração da Nova Zelândia. Não é menos certo que há muito trabalho pela frente no incentivo à produção para fazer corresponder o cartaz à realidade. Mas ainda assim, mesmo pondo o carro à frente da Vitella, tenho que reconhecer que Bozela, antecipando-se no registro, antecipou-se no nome. Deixo aqui uma mensagem ao Presidente São Pedro do Sul com a vontade de quem se conhece há quatro décadas. Vítor, ou como tu me costumavas chamar, Oh Presidente, nós ouvimos muitas vezes os nossos avós dizerem que a candeia que vai à frente alumia duas vezes. E eles sabiam o que diziam. A nossa candeia é maior que a de Bozela, mas olha que às vezes conta mais a qualidade do azeite que o tamanho da candeia. E também aqui temos que mostrar que o nosso é de melhor qualidade. Não deixes o ladeiro a passar a perna. Se ele tentar, tu não hesites. Puxa-lhe a camisa. Se ele ficar para trás, dá-lhe a mão, mas mantenha-o sempre a par. Tal como aconteceu no projeto de remodelação de ETAR, sempre junto-se pela mesma causa o desenvolvimento integrado da região. Nunca te esqueças que o que ficar para trás dificilmente recuperará o terreno perdido. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.